Foi na Universidade Federal de Campina Grande que surgiram os protótipos do micro-ondas e do taxímetro na década de 70. Essa tornozeleira para monitoramento de presos também foi criada na cidade há seis anos. Já são mais de 5 mil espalhadas por todo o Brasil e a empreada deverá ser exportada para outros países. A empresa que desenvolveu o equipamento também criou o rastreador de veículos que funciona via satélite e um sistema de monitoramento de vias públicas. São 44 câmeras espalhadas pelo centro da cidade. Começamos há 17 anos aqui em Campina Grande e hoje a gente tem atuação praticamente em todo o Nordeste. São 10 unidades espalhadas pelo Nordeste e isso a gente levando a tecnologia que é desenvolvida aqui em nossa terra para outros estados. Criada há quatro anos, essa outra empresa que funciona no bairro Santa Rosa já desenvolveu 10 máquinas inovadoras, como esta que funciona manualmente e transforma garrafas PET em fios utilizados para a fabricação de vassouras, empalhamento de cadeiras, artesanato e outros objetos. A máquina já é comercializada na Paraíba, Pernambuco e Rio de Janeiro. Essa outra fabrica tijolos mais leves e resistentes, que diminuem o impacto ambiental, além de economizar concreto e areia. Chega a produzir 10 milheiros de tijolos por dia. A invenção vem atraindo compradores. Everaldo e Juan deram os primeiros passos dentro da Fundação Parque Tecnológico. O impacto tecnológico, ele dá esse suporte para as pessoas que querem sair da universidade e não ingressar para a carreira acadêmica e trilhar os seus próprios negócios. Para Francilene, diretora da Fundação, além do apoio às empresas, outros fatores têm sido decisivos para elevar Campina Grande à condição de polo tecnológico. Campina completa 149 anos, tem pouco mais de 400 mil habitantes, tem 50 mil alunos matriculados em curso de graduação. Isso tudo conduziu esse ambiente para ele se tornar inovador ou atrativo a inovações. Então foi natural que empresas se interessassem em aqui se instalar e foi natural que os egressos desses cursos de graduação e pós-graduação criassem seu próprio negócio. Atualmente, 21 empresas selecionadas por meio de edital são atendidas pela Fundação. As empresas incubadas passam uma média de 3 anos antes de serem graduadas, que é a fase em que estão preparadas para o mercado de trabalho e finalmente passam a comercializar os produtos. A gente pode dizer que os mais de 80 empreendimentos já graduados, que passaram por esta ação da Fundação Parque Tecnológico, da incubadora tecnológica de Campina Grande, são empreendimentos que aumentaram a fixação de mão de obra aqui, geram impostos diferenciados, agregam valor na medida que Campina passa a ser reconhecida com marca de que é uma cidade inovadora, de que é uma cidade que gera tecnologia, gera produtos de ponta. Por ano, Campina Grande movimenta mais de 30 milhões de reais com empresas ligadas à tecnologia. E na tarde de hoje, o governador Ricardo Coutinho inaugura o Centro de Inovação Tecnológica Telma Araújo Cita, no bairro de Bodocongó, que vai abrigar mais de 50 empresas de pequeno, médio e grande porte que desenvolvem projetos inovadores. E aí